A magia cerimonial, ou magia ritual, é o nome dado, a uma arte, que engloba, ampla variedade de rituais de magia, complexos, elaborados e longos. Os trabalhos incluídos, são caracterizados pela cerimônia, e uma parafernália, de vários acessórios necessários, para ajudar o praticante, com objetivos tais, como invocar forças, ou entidades, através de fórmulas. Tornou-se parte, do imaginário do ocultismo, e esoterismo ocidental. Popularizada, pela ordem hermética da aurora dourada, abrange modernamente, vários sistemas mágicos, nos quais se considera, constituída de rito, e ritual. Na Renascença. O termo tem origem, na magia renascentista, do século XVI, referindo-se, a práticas descritas, em vários grimórios medievais, e renascentistas, relatadas, em coleções, como a de Jones Artliebe, que receberam influências, do hermetismo, e da teurgia neoplatônica, e derivaram sistemas, como a cabala crista, e magia noquiana, os quais foram empregados, nos sistemas cerimoniais vitorianos. Georg Piktor, usa o termo, como sinônimo de Goécia, em um livro. Numa tradução, do Dincestitudini Etivanitate Scientiarum, de 1526, de Henriche Cornelius Agrippa, consta, as partes do magia ceremonial, são Goécia e Teurgia. Para Agrippa, a magia ceremonial, estava em oposição, à magia natural. Embora tivesse suas dúvidas, sobre a magia natural, que incluía astrologia, alquimia e também, o que hoje consideraríamos, campos das ciências naturais, como a botânica, ele estava, no entanto, preparado para aceitá-la, como o pico mais alto, da filosofia natural. A magia cerimonial, por outro lado, que incluía, todos os tipos de comunicação, com espíritos, incluindo necromancia, e bruxaria, ele denunciou, em sua totalidade, como desobediência ímpia, a Deus. Segundo o historiador, Arthur Versluis, a história, das correntes mágicas, na modernidade é, em grande parte, a história, de como a magia cerimonial, se tornou secularizada. Esses manuais de magia, ou grimórios, do final da Idade Média, e início da modernidade, muitas vezes, evidenciam uma grande dívida, para com o hebraico, e os sigilos cabalísticos, e também reproduzem, frequentemente, os tipos de sigilos planetários, que vimos no Oculta Filosofia, de Agripa. Na verdade, pode-se razoavelmente argumentar, que a história, da magia cerimonial ocidental, desde o século XVI, é uma história de variações de temas, e, para ser ainda mais preciso, de livros, que derivam, e até mesmo plagiam, seus predecessores. A magia cerimonial, na prática. O rito, abrange todos os elementos integrantes, do cerimonial, bem como a parte gestual, e a localização, de cada objeto, que tomará parte na operação. O ritual vem a ser, a parte falada do cerimonial, onde se incluem todas as invocações, evocações, conjuros, preces, e orações proferidas, pelo mago. Na magia cerimonial, as hierarquias de poder, têm que estar bem definidas, orquestradas, paramentadas, documentadas e praticadas. Os materiais ritualísticos atuam, mas só tem validade, se corresponderem, ao estado íntimo adquirido. Assim, cada instrumento exterior, seja o bastão, a espada, o tetragrammaton, o pentagrama e outros, torna-se um meio, de catalisação, da força íntima desencadeada. É na magia cerimonial, que o mago opera, com o círculo mágico, um grande pantáculo, em que são reunidas, as forças, que entrarão em sintonia, durante a operação. Dentro do círculo mágico, estarão todos os elementos pertinentes, à operação em questão, todos os seres luminosos afins que, canalizados, e catalisados, pela força do mago, garantirão eficácia do trabalho.